Eu não sei, meu irmão. Mas já... A gente está no quarto, né? É. E ali, não sei. E a gente não sei, meu irmão. Não? Eu não sei, meu irmão. O que é isso? O que é o que é o que é? O que você pode fazer o trabalho de Nouveia-Segui? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Onde é a cor da Côlent. Mas o que é que você pode fazer? É o que você pode fazer? Nouveia! O que é que você pode fazer? E a melhor de mim, que é mais um grande. Então você pode fazer isso. Vai fazer isso. Vai fazer a cor da Côlent. Fala de um pouco, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. ... E aí? ... ... ... ... ... E depois, um pouco a primeira. Selefixic. É o mesmo? É o mesmo? O que você tem aqui? A gente tem aqui. O que você tem aqui? O que você tem aqui? E depois de hoje. O que você tem aqui? aqui Elisdia vizicil Uistil Extra Kaul vizicil ele é elemto e elemto Kaul Kaul ele vai escutar чего ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai E aí o nosso 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 canal. Olha só o nosso canal. A gente vai fazer isso. Vamos lá. Então, o nosso canal é que fica com duas coisas. Um grande para a sua vida. Um grande para a sua vida. A sua vida. Um grande para a sua vida. Estil, como é? É? É o nome do I-N-S-E-N E aí, o que é? O que é? O I-N-S-E-N O I-N-S-E-N O I-N-S-E-N O I-N-S-E-N O I-S-T-E-N O I-N-S-E-N 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 em 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 e iria o dê a frente para que ele se acesse de um letra para que ele se acesse em um de 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 um Ou? Série de quarenta corntex. Então, não é o densíble. Não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. É o que você quer dizer. O salamost e o afuado. O que você quer dizer? O salamost, o salamost e o salamost e o salamost. O que você quer dizer? Entendido? Então, a primeira coisa que você quer dizer é, o salamost, Eles elem reem. Por isso que você quer dizer. Os carrestres, Eso é o還有. For a comfort World. E express. O salam state àiled ver. Você conseguiu, sim, oенным. Aejam, aドeração sixta corrent Ghabad e quem quer Odora. Essa a idedeis. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então vamos lá! A palavra do cerebellar em espírito, o lado esquerdo e a lado esquerdo. A palavra de neve. A palavra do cerebellar é de novo. Diz o cerebellar em espírito, conectado por meio. Por meio. Agora vamos entender o nome. Ele é o cerebellar em meio. O que é o cérebro? O que é o cerebellar? É o somente? ah o que é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso, é isso? é isso? é isso? mas o que você diz que você está fazendo? o CLERA na NASA. Mas o tempo que ele não está dozeiro. Ele não está dar um o que ele não tem um destino de se livraram. Ele tem um limão. você já se livraram. Civil. Ele se chamou ele, o que é? FOLIA. Tem um dia ensino de FOLIA. Beduco ele, mutiramente ele, ele se chamou ele FOLIA. FOLIA, já temos? FOLIA. 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 Veluco. lá em cima desse destino, θami. Fim aqui, quando eles me pônssem do Srebrebrem pra não perdão. Fim aqui, o Srebrebre pônssem do 4 minutos. Pônssem o quê na 4 minutos. Chágenas aqui em 1. Você tentou simplesmente aqui embaixo. E aí? 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 D weill via... E aí? E aí? A fulia, o que é que eu falei antes da aula. Nós podemos ter feito com essa fulia de aqui. É um de vocês que tem um pouco mais. E não há fulia. Por favor, você pode fazer com a fulia? Para mim, eu vou te mostrar pra mim. Fulia! 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 O que é que é bom? E aí? Falei que é isso? Falei que tem um nome que é? E aí? É isso? É isso? É isso? E aí? 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 É isso? É isso? É isso? Eu sei lá. E aí? O que é o, você... O que é? Meu, eu... A, o, você não quer saber se... Falei? O que é? O que tem? E o final do que eu passei em cima da minha frente aqui, não sei lá. Tem coisa que eu passei aqui dentro dessa forma, como uma coisa aqui. É isso? 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 . . . Demos que ela se chama Nidior. Para esses dois, eu falo para todos os husus. E Topos de Fores de Intemays. Felauqiu Nutiteu da Rudeu. Dê-ou? 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 Ele vai se eu. Dê-ou? Ode Fores de Intemays. Dê-ou, Dê-ou-Ris. Dê-ou, Dê-ou, Dê-ou. Dê-ou que eu queria um Fores. Dê-ou? E aí? O que você quer trazer? A幕 aí já. Por que tem que ser um? Agora é? Não? Deixa ele me dizer para você olhar. o 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